Estou aqui no mato, gente. Nós vamos catar umas pedrinhas para fazer uma toquinha para o peixe lá na fonte que eu fiz, lá em casa. E a gente vai pensar que o bicho está comendo peixinho. A gente não sabe que bicho será saracurão. E aí a gente vai tentar fazer uma toca para os bichinhos não pegarem mais o peixe, né? Aí a gente vai tentar proteger eles. A gente vai pegar umas pedras nesse ribeirãozinho e já vou mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu descer aqui, cuidar para não cair. Aqui atrás tem um ribeirãozinho assim que passa, lá da casa. E tem bastante pedrinhas. Olha só que gostoso o barulhinho da água, gente. Ele vem aqui e vai descendo lá embaixo. Vai fora, fora daí. Olha. Que gostoso que é aqui dentro. Gente, olha só o tamanho desse caule dessa árvore. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. Coisa linda, né? Que árvore que é, assim? Altíssima. Eu não sei qual é a árvore. Fica bem na beirada do... Do ribeirão. Dá uma beleza aí para nós, Silvio. Beleza? Nando? Essa árvore é grande que nem eu. Fica bem na beirada do que é essa. Fica bem na beirada do que é essa. Mais um cantinho lá em casa. E eu vou pedir para o esposo fazer. Bora lá, então. Então, gente. Chegamos aqui dentro do mato. Encontrei esse... Ai! Tropecei aqui. Encontrei esse tronco. Ó. Como é que aconteceu aqui, Silvio? Deu uma trovoada de vento, hein? Trovoada de vento e arrancou, né? Ó, as raízes. Ó, as raízes lá no chão. Arrancou e ele está caído. E ele é bem grosso, ó. E bem grandão. Então, a gente vai aproveitar ele. Estou querendo fazer uma mesinha lá em casa. Estou querendo fazer um tronco para colocar suculentas, né? E ele vai servir bastante. Olha só que comprido que ele é. Olha só. A ponta dele está lá depois do ribeirão, ó. Olha lá. Ali tem um ribeirãozinho que passa aqui também, ó. E... E ele vai lá depois do ribeirão. Olha só. Ali já foi, né? Já cortaram ali uns pedacinhos. E agora a gente vai cortar um pedaço, então, para poder estar fazendo o que a gente precisa ali. A gente vai usar a motosserra, então, agora, né? Para começar a cortar ele. Vamos ver a medida que a gente quer ali. Eu vou mostrando para vocês. A gente queria fazer um tronco maior, né? Só que daí a gente não vai conseguir levar no nosso carro. Aí a gente optou por fazer um de tamanho menor, que a gente consiga levar no carro, né? O meu sogro está ali ajudando o meu esposo. E daqui a pouco vai sair um tronco aí legal para a gente plantar. Galera, assim ficou, né? O toco para plantar a suculenta. Como é que tu fizesse? Aqui eu não consegui gravar. Chegou a visita. Eu tive que ir lá, tendo as visitas. E não consegui gravar ali fazendo. Mas a gente explica ali, né, Cid? Eu botei a motosserra aqui, ó. Fui cortando. Primeiro eu fiz essa parte aqui. Fez dois cortes. Dois cortes. Aí eu botei a motosserra aqui com o bico dela. Fui fazendo esse daqui. Aqui também. E depois eu cortei tudo em parte, assim, ó. Aí eu bati com o olho do machado. Olha, isso aqui estava tudo assim. Aí eu bati com o olho do machado. Aí ele caía e eu tirava. Ainda tem mais um pouquinho para cortar aquilo lá, né? E aí ficou top, né? Agora tem que fazer furar, né? Vai furar assim de embaixo? Agora eu vou fazer um raso com a motosserra, né? Vai fazer um raso com a motosserra, furar. Para a gente poder fazer a saída d'água, né? A drenagem. A drenagem d'água. E depois a gente vai plantar e eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Daí para finalizar ali dentro, ó. Para mim já estava bom assim, né? Mas eles querem tirar mais aqueles pedacinhos ali. Estão finalizando com o machado, né? Agora você está fazendo esse corte aí para a saída d'água, né? Quando a gente... Quando eu for regar, né? A suculenta poder sair bem a água. Agora para mim ter ele por mais tempo, né? Para ter mais durabilidade, já dá trabalho para fazer, né? Então a gente resolveu tirar a casca, né? Dele. E eu vou passar um verniz, de repente, depois nele. Para ele ter mais durabilidade, né? Aí a gente está tirando a casca dele. Ó, gente. Falta um pedacinho aqui. Olha aí o descascado, como ele ficou bonito, ó. Bem bonito, né? Já está anoitecendo no sítio. Olha só que linda essa florzinha, gente. Que coisa mais linda. Ela tem duas cores aqui. A roxa e a... E a cor de rosa. Coisa linda, né? Mostrar um pouquinho para vocês. Já está anoitecendo. Mostrar a lagoa lá para vocês. Que gostoso no sítio à noite também, né? Ela tem aquela... Não sei se é a Vitória Regia Verdadeira. Não sei se é. Ela tem aqui na lagoa. Ela está quase abrindo, ó. Só abre à noite, né? Vou puxar o zoom para vocês verem. Ó, daí ela se abre e fica a coisa mais linda. Lá tem a cor de rosa. Aqui é a lagoa. E um matão. Lá é a casa. É uma casa que eles vêm só no final de semana, né? Ninguém mora aqui. A gente vem só para passear e... Passar o dia. Muito legal. Agora já está a noite. Devia ter filmado de dia, né? Outra hora eu vou fazer um... Um vídeo para vocês de dia. Eu nem me lembrei. Começamos lá a fazer os... As coisas lá. E esqueci. Um barulhinho d'água. Ali assim vai subir ribeirão também. Chega lá e eu mostro para vocês. Ó. São 642... Mil metros de terra, eu acho. Eu acho que é isso. O terreno é bem grande aqui. Ali passa o ribeirãozinho. Dá uma beleza aí, Cid? Em vez de eu filmar de dia, eu estou filmando de noite. Pois é. Ali passa o ribeirãozinho. Ó, passa em volta... Na beirada da casa. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Já é outro dia. Sejam bem-vindos a esse vídeo, né? Então, já estamos aqui na minha casa, né? Trouxemos o tronco. A gente fez aquelas duas pastilhas lá assim, ó. Para ele não ficar direto no chão, né? Para ter mais durabilidade. Também eu vou querer invernizar ele, né? Com o tempo eu vou invernizar ele. Só que a ansiedade, né? Para esperar ele secar. Então, eu já vou plantar. E depois, com o tempo... Porque agora ele está verde, né? E quando ele estiver assim, bem seco, aí eu vou passar um verniz daquele... Verniz, né? Para... Que dá para deixar no tempo, né? Não sei se é náutico o nome. Depois, quando eu comprar, eu mostro para vocês certinho. Daí eu vou passar para ele ter uma durabilidade maior. Vamos começar, então, a plantar as suculentas. Quero mostrar o substrato que eu fiz para vocês. Tem um pouquinho de sol aqui. Ó, fiz um substrato bem soltinho. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Substrato bem soltinho. Nesse substrato aqui eu usei... Perlita, carvão... E... Esterco de galinha e terra vegetal. Aí eu fiz a misturinha até ficar bem soltinho assim, né? Fui colocando as proporções. Até eu apertar na mão e ficar bem soltinho assim, que vai ficar no tempo, né? Então, está bem bonitão o substrato. E agora a gente vai... Colocar ali. O Cid vai me dar uma... Força aqui para mim poder filmar para vocês. Ajudante ali, né? Telzinho sempre ajudando. Ah, é. Daí vamos colocar o substrato e depois eu vou plantar as suculentas. Eu acho que vai ficar bem legal as suculentas aí nesse... Nesse tronco. Vai ficar legal, Tel? Tel, vai ficar legal? Ele adora, né? Ele adora estar mexendo ali junto, né? É bem saudável também, né? Ter as crianças junto com a gente fazendo as coisas. Acho que está ali pertinho. Acho que está bom, Cid. Aí, conforme eu vou plantando, eu vou colocando mais substratos que eu preciso. Então, está assim. Agora, bora começar a plantar. Já coloquei aqui algumas mudas, né? Algumas mudas que eu estava cultivando aqui. Novinhas. Outras são mais grandinhas ali. E eu nem sei o que eu vou usar. Mas eu vou escolher algumas dessas que eu tenho aqui, né? Lembrando que todas que estão aqui já estão adaptadas ao sol. Menos aquela ali que eu comprei faz uns cinco dias, eu acho. Aquelas mudinhas ali eu comprei no mercado. Delas não estão bem adaptadas ainda. Mas essas aqui, né? Estão todas adaptadas, né? Que ali onde tem o tronco vai pegar o sol, né? Daí eu vou... Na verdade, daí a gente vai fazendo o arranjo e vai vendo, né? Tem que ir colocando para ver. A gente não tem uma noção assim. A gente começa a fazer. E vai dando a ideia, colocando. E no final dá tudo certo. Banquinho aqui. Fernando, duas pernas. E bora começar o trabalho. Então, gente, eu tentei escolher as plantinhas ali, né? Para todas de sol. Porque é um local que pega sol, né? Então, eu tentei escolher todas que gostam de bastante sol. Também tentei escolher umas plantinhas assim com cores, né? Para dar um... Assim, né? Um diferencial. Ficar mais colorido assim, né? Tentei usar bastante as cores, né? Para ficar bem bonito. E também coloquei todas as plantinhas que já estavam adaptadas ao sol, né? Porque ali pega sol, então não tem como eu ficar tirando, né? Então, elas estão todas adaptadas já no sol. Para não dar nem um tipo de queimadura, né? Então, às vezes pode acontecer, né? Às vezes dá uma semanada aí de chuva e de repente vem o sol, dá uma queimadinha. Isso é normal, né? Mas elas estão todas adaptadas, né? E aí já ajuda bastante. Agora, bora regar, né? E limpar a bagunça aqui para mostrar a finalização para vocês. Então, vamos lá. Bom gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês Ficou bem legal Olha só Ficou muito bonitinho aqui no meu jardim Esse tronco Agora vou mostrar ele bem de pertinho pra vocês Já tá regado Coloquei aquele vasinho ali De De Paraguense Não dá pra aparecer no vídeo, mas ela tá bem rosinha Olha como ela tá rosa E o tronco ficou assim Colocar umas duas bolachinhas lá de baixo Pra durar mais E ficou assim Olha só que bonitinho que ficou Ficou muito bonitinho Eu amei Fala pra mim nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostaram também Pensa numa terapia De fazer que gostoso Só foi um trabalhoso assim o tronco Mas assim pra fazer o arranjo maravilhoso Mostra bem de pertinho pra vocês Olha só que lindo Aqui eu coloquei uma colôniazinha de maialen Que eu tinha Num Vazinho Mas ali eu coloquei o cedo trelecei A maialen tá bem coloridinha Olha só que linda que ela tá Aqui eu coloquei uma momoca Cenesse azul Aqui aquele cedo Cedo né Uma pumila Uma elegância Aí as perles Aqui é aquele outro cedo que fica laranja Nos malberianos acho que é né E o cedo burrito Ali umas mudas de letizia Que elas vão crescer né Aqui o cedo bronze Também umas mudas não tão grandes Mas elas tão bem coloridinha Que elas estavam no sol Estão todas adaptadas né Bem ali no cantinho Coloquei um cedo obeso Pra crescer ali E agora esperar né Elas se desenvolverem Aqui nesse Tronco E aí eu acho que vai ficar bem legal Elas vão crescer Vão encher bem Os cantinhos todos E vai ficar bem legal né Se você gostou do vídeo Não deixe de deixar seu like Seu comentário Compartilhe com quem gosta De ver arranjos Plantinhas Tá bom Eu agradeço Tá bom Fiquem todos na paz Com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau